Vamos Flamengo, vai Flamengo, cruzamento na área, pintou o gol do Flamengo, Pedro, goooooool! É do Pedro, é do Flamengo, com Pedro não tem, talvez ele foi para a rede outra vez e eu quero é mais. Marca de artilheiro, cheiro do gol, com Pedro não tem, talvez ele foi para a rede outra vez. No cruzamento que veio do lado esquerdo, ninguém conseguiu cortar a bola, os jogadores do Vélez titubearam. Aí chegou Pedro, pé direito, só enfia a bola no fundo do gol do goleiro Roios. Ele chegou e falou para Roios, você quer para cá, você quer para já? Então vamos, cara, empurra a bola no fundo do gol e faz o primeiro gol do Mengão. 32 jogados, primeiro tempo de jogo, gol, gol neles Flamengo. Com Pedro não tem, talvez ele foi para a rede outra vez. Eu diria para você, Pedro, você é o cara, Pedro, você é o cara. 1 para o Flamengo, 0 para o time do Vélez, me dê um detalhe do gol, Vinícius Batista. Na primeira oportunidade, no começo do jogo, Pedro parou no goleiro Roios, acabou desperdiçando. Teve uma chance claríssima, mas não converteu. Só que o artilheiro da Copa Libertadores da América não perde duas oportunidades claras, maravilha. E deu cartão de visitas para o Vélez Sarsfield. Bolaça do Léo Pereira, que acha o camisa número 21 da equipe do Flamengo nas costas de toda a defesa. Pedro só dá aquele tapa, aquele nhá para tirar do goleiro e fazer o seu nono gol na Copa Libertadores, o vigésimo primeiro na temporada, em 49 jogos. O camisa 21 se coloca cada vez mais perto do Catar com a seleção brasileira. Pedro abre o placar para o Flamengo, 1 a 0 Mengão no Vélez Maravilha. Já rodinei, estou sentindo o cheiro do gol, bala do Flamengo. Gol! É, Bertão Ribeiro é do Flamengo. É, Bertão Ribeiro, com ele não tem, talvez ele foi para a regra outra vez, eu diria Jokerebas. É oi que sobrou a manhã, é Bertão Ribeiro, marca de artilheiro, o cheiro do gol. Pedro começou a jogar do lado esquerdo, veio dominando. Aí o lance não deu certo, sobrou para a Bertão Ribeiro, que cutucou e foi receber outra vez à frente. E a bola lançada, chegou o Camigão, o Everton Ribeiro, totó de leve. Só tirou do goleiro, saiu para a galera e saiu para comemorar, eu quero é mais. Gol, 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 Mêlez Flamengo. Arrebenta com eles, Mengão. E o Flamengo marca pela segunda vez na Argentina, no estádio Semalfitane. Agora, agora, agora o Flamengo não tem um. Agora o Flamengo já tem dois. Gol, gol, Mêlez Flamengo. Everton Ribeiro, como ele não tem, talvez ele foi para a regra outra vez, eu quero é mais. O Flamengo tem dois, o Vélez só tem zero. Dois a zero, diga aí, Vinícius. E os jogadores do Vélez, a comissão técnica reclamaram de uma possível falta do João Gomes na origem da jogada. Lanços que foi ignorados por parte da arbitragem. Roubadaça de bola do Camisa 35. Aí o Pedro faz a jogada e é o golaço coletivo, maravilha. Pedro para a Rascaeta. Rascaeta, um bolaço para Everton Ribeiro. De novo para a Rascaeta. Gabriel Barbosa, o Gabigol de Cavadinha. E o Everton Ribeiro só... Assim como o Pedro fez no primeiro gol, manda para a rede no segundo. É o sétimo gol dele na temporada, o quarto na Libertadores. E o segundo do Mengão na Argentina, no José Malfitani. Dois para o Flamengo agora, maravilha. Zero para o Vélez Sashfield. Partarolo, o Flamengo vai colocando vantagem para o jogo da volta. Com certeza, é mais time, é só jogar, né? Bota a bola no pé, bota a bola no chão. O Flamengo tem um timaço, dá para fazer. E o toque do Gabigol realmente foi um toque de muita, muita categoria. E o Pedro é o melhor jogador em campo, hein, gente? Porque a bola voltou. Ah, na direita. Vai tentar com o Pedro. Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Gol! É do matador Pedro! É do Flamengo! Tite, dá uma olhada no Pedro, Tite. Centroavante é coisa rara, não tem mais. O centroavante desapareceu. E Pedro tem estilo de matador. Homem grande, forte, de jogar dentro da área. O passe foi rolado pelo Gabigol. E aí o Pedro olhou para o goleiro e falou, você é novo, Royos? Sim, cá estou. Então você quer ir para cá ou para já? Não, então vai pelo alto. Tocando a bola para o fundo do gol, para fazer o terceiro gol do time do Flamengo. E o técnico da equipe do Vélez, que estava com a prancheta, rasga a prancheta. Não quero mais a prancheta. A mim não me gusta ver o que estou vendo. Ali está lá. Pedro, como ele não tem, talvez ele foi para a rede outra vez. E marca aos 15 minutos e 30 segundos do segundo tempo para praticamente liquidar a partida e liquidar o jogo. E dá um passo já, praticamente carimbado, para a final da Libertadores. E recomeça o jogo agora com o Gabigol. Cabe mais um nesse Jacai. Cabe mais um nesse Jacai. Bora com o João Gomes, dominando. O Flamengo tem que meter uns quatro, tem que lavar a alma, tem que triturar esses argentinos. Volta a bola da meia. Que venga em todo, que venga em pouco de bifes. A bola lançada do lado esquerdo. A bola é boa. Voltando a bola na intermediária. Segura a bola o time do Flamengo. Um, dois, três. Um, dois, três. O velho é freguês. Um, dois, três. O velho é freguês. Um, dois, três. O velho é freguês. E vai embora de novo. Vai embora o time do Flamengo. Bora pro campo de ataque. Me dê o detalhe do gol. Fale do Pedro. Para, Pedro. Pedro, para, Vinícius. Ah, é aquela história, né, Maravilha? O Pedro que tá voando demais. O Flamengo tá carimbando o passaporte pra ir pra final da Libertadores. O Pedro já tá também procurando um visto pro Catar. Porque vai representar a seleção brasileira se continuar jogando dessa forma. É o que disse o técnico Tite. Dez gols na Copa Libertadores. O artilheiro máximo da competição. Vinte e dois na temporada. Só atrás do Gabigol, que tem vinte e três. Pedro faz um golaço. E recebe assistência do camisa número nove. O Flamengo tritura, amassa, espanca o Vélez Sátil na Argentina, na casa da equipe argentina. Três para o rubro negro. Zero para o Vélez Maravilha. E eu pergunto a opinião agora do Quartalouro. Quartalouro, operação ralaquejo. Três para o Flamengo, zero para o Vélez. E cabe mais, você tem razão. O Flamengo é muito superior. Deu uma recuada demais agora há pouco, mas quando saiu, acabou atravessando o campo com muita categoria. E o Pedro chegou mais uma vez. E eu gostei da participação do Gabigol. O Gabigol não tá sendo fominha, não tá sendo marrento, não tá sendo invejoso. Tá jogando pro time e pro Pedro. Lá vem o Flamengo, lá vem o Vidal. Vai sair, vai sair agora. Vai sair com o Pedro de novo. Tirou do goleiro. Gol! Pedro! É do Flamengo! Mas do Catar eu gostaria de falar. É do Brasil! Pedro marca de artilheiro cheio do gol. Com o Pedro não tem, talvez ele foi pra rede outra vez. Um, dois, três. Ele já marcou. Um, dois, três. E aí o Flamengo chega ao seu quarto gol. Eberton Ribeiro marcou um. E ele marcou três. Depois da chegada do Vidal. O zagueiro cortou errado. E sobrou pro Pedro. O Pedro não é o Gabigol. Ele é matador. Tirou do goleiro. Enfia a bola no tempo certo, na hora certa, na medida certa e na velocidade da bola certa. Enfia a bola pro fundo do gol. E o Flamengo vai chegando ao quarto gol. Quatro para o Flamengo, zero para o Vélez. Com o Pedro não tem, talvez. Ele foi pra rede outra vez. E eu diria, eu quero é mais. Marca de artilheiro. Cheiro do gol. Pedro. Um, dois, três, quatro. E o Flamengo liquida o jogo. E coloca Padical. Tá enterrado o time do Vélez. Quatro para o Flamengo, zero para o Vélez. E teve um começo de confusão, Vinícius Batista. Teve sim. O Léo Pereira acaba levando o terceiro cartão amarelo. O Maravilha está suspenso também para o jogo da volta. Detalhe nessa jogada do Pedro. O Vidal que começa o lance, ele tem a intenção de tocar para o Gabigol. Mas a bola resvala na defesa do Vélez. E aí o camisa número 21, cara a cara com o Roios, fala assim. Se o Gabigol não marca, eu coloco a bola na rede de seu Maravilha. 11 gols na Copa Libertadores para o artilheiro Pedro. E lembrando, ele completa mais um hat-trick. Já havia feito quatro gols contra a equipe do Tolima. Marca três contra a equipe do Vélez. Empata com o Gabigol em número de gols na temporada. Em 49 jogos, são 23 gols com a camisa do Flamengo. Que agora, para o Pedro, é um passaporte carimbado. Para o Catar e outro para o Equador. Porque o Flamengo está muito próximo de ir a Guayaquil para a final da Libertadores. Para encarar ou o Atlético Paranaense ou então para o Palmeiras. É goleada na Argentina, no Rossi Amalfitani. Vélez não tem nada. Flamengo tem um, dois, três, quatro, dia do seu Maravilha. Quartarolo, acho que a vaca deitou. A vaca deitou. A vaca deitou. Como diria o grande Pinheiro Neto, né? Grande, saudoso Pinheiro Neto. Flamengo 4 a 0. Está no jogo. O Flamengo poderia estar ganhando de 6 a 0. O Gabigol já foi embora já já. Um punhado de mudança, né? E o Pedro, com três gols, vai poder pedir música no Fantástico. Vai pedir. Você sabe que música que ele vai pedir? Eu quero é mais. Adeus, muchachos, companheiros de minha vida. Terra querida. É, vai ser por aí. Tchau, argentinos. Adão.